Cores do Mar 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 Dormir no seu colo É tornar a nascer Violeta é azul Outro C Dormir no seu colo É tornar a nascer Violeta e azul, outro cês, luz do querer Não vá desportar o lilás quando vai ser da cor de baqui Arco-íris quebrou, nada vai desportar Brinquedo, papel, marcher Arco-íris quebrou, nada vai desportar 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 Como é que é? E Jade Se você se debruça em umas três músicas do João Bosco com carinho Ah, mas você tira de letra, tá? Eu vou passar rapidinho as outras duas pra gente, pra você ver Que no final das contas vai dar tudo certo, tá? Então vamos tocar comigo? E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel marcher Cores do mar, festa do sol Dormindo seu colorido brinquedo de papel marcher Dormindo seu colorido brinquedo de papel marcher Outro ser, outro ser, outro ser, outro ser, outro ser, luz do querer Não vai desportar O lilás cor do mar, o lilás cor do mar, arco-íris crepom Arco-íris crepom, nada vai desportar Brinquedo de papel marcher Dormindo seu colorido brinquedo Brinquedo de papel marcher Porwy no seu colorido brinquedo 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 De papel marchei De papel marchei